Que lugar é esse? Mas como eu cheguei aqui? Tenho que abrir essa gaiola. Não! Não pode ser! Isso só pode ser uma piada. Isso é sério? Cris e papi! Adri! Isso não é nada engraçado! Mas por que ninguém me responde? Uma chave! Eu preciso... Eu preciso alcançar a chave! Vamos! 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 Um pouco mais! Será que isso aqui não é uma pegadinha? Tenho... Tenho que chamar a Adri. Por favor, Adri! Atende! 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 Mamãe? O que foi? Adri! Você precisa vir me ajudar! Por favor! Mas... Mamãe! Onde você está agora? Não sei! Olha! Estou trancada numa gaiola! Numa piscina tóxica! Eu preciso que venha! Por favor! Olha! A água está tóxica! Não! Não! Meu telefone! Não se preocupe! Eu vou entrar em... Mamãe! Mamãe! Cadê você? Mamãe! Mamãe! Cadê você? Ah não! Vou ter que sair pra procurar ela! Mas... A mamãe disse que eu não podia sair sozinha! Bom, isso é uma emergência! Tenho que sair daqui! Tenho que alcançar! Essa chave! Vai! Acho... Acho que agora sim eu vou conseguir alcançar! Vamos! Ai, vamos! 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 Por favor! Se a mamãe está numa piscina verde, ela deve estar na casa do vizinho! Ele nunca cuida da piscina dele! Ah não! Assim nunca vou conseguir chegar! Droga! Ai, tô quase! Ai, tô quase lá! Vamos! Só mais um pouquinho! Consegui! Consegui! Peguei as chaves! Não pode ser! Não pode ser! Eu e minhas mãos de manteiga! Ai, não! E agora? O que eu faço? O carro? O carro do papai! Mas... Eu não sei dirigir isso! Bom, não importa! Não deve ser mais difícil que o videogame! O carro do papai! Mamãe, mamãe, cadê você? Ela deve estar em algum lugar Não, não, não pode ser Mamãe, você está aí? Ah, não, eu não cheguei a tempo Eu sou uma fracassada Não importa, mamãe, eu vou te salvar Mamãe, mamãe Mamãe, você está bem? Adri, você salvou minha vida Mamãe, pensei que eu nunca mais ia te ver de novo Vamos, é hora de ir para casa e descobrir quem fez essa brincadeira comigo Sim, mas primeiro vamos comer uns chocolates Glorsch Tchau, tchau.